Próxima luta, Rogério Herói e Caio Barra. Área de aquecimento, Heloísa e Beatriz, Gabriel e Caio. Vamos ширistê, Bruno e Caio Barra. Ate-se pra atirar o partido po Fourani. Abaixa os quadrigo campanás. Abaixa os quadrigos Vem igual o personagem e a informação significa que o Biology foi aglono. Ra obvious claim na zona da casa. Ateri vagina em espaço fica meioöffentura. A área de aquecimento, Nilson Gonçalves, Beatriz Louredo, Carlos Gabriel, Carlos Eduardo. Bora, fora aí! Com o braço, com o braço, com o braço. Com o braço, com o braço Júlio! Com o braço, Júlio, Júlio! Com o seu jogo, entendeu? Com o braço tu já tava dando uma câmera. Fora aqueia! Vai Júlio, vai! Sobe, 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 sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Boa! A hora de frente, a hora de frente. Agora vai atrás, vai. Aí, vai, 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 vai. Aí, vai, 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 vai. Boa! 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 Vamos, vamos, vamos. Calvou, calvou. De novo, de novo. Vai sair daí de organizar, velho. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Vai, vai. Despiradou. Aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, vai. Ele já está de abaixando. 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 Ele já está de abaixando.